Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu santo nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, ensina a nós perdoar os nossos devedores, não nos deixa cair tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor, porque é Teu reino, Teu poder e a Tua glória para sempre. É mais uma vez, nesta manhã de domingo, ó meu Deus, 19 de junho de 2016, em que estamos aqui, nesse trabalho denominado Amanhã do Refúgio de Deus. Deus, ó Senhor, ó meu Deus, no Salmo 46, onde diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu oro neste momento, Senhor, a favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, que já nesta manhã encontram de joelhos dobrados, clamando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, a Tua Palavra diz que somos como furasteiros e periguinos em terra estranha. Nosso país não é aqui, Senhor. Ó meu Deus de poder, nós estamos neste trabalho amanhã do refúgio de Deus. Vemos refugiar, Senhor, debaixo das Tuas asas. Orianda, alabaclama, alabaias. Eu venho pedir a favor da minha irmã, do meu irmão, que está passando por momentos difíceis. Ó meu Deus de poder, venha ajudar esta pessoa, Senhor. Vem ajudar este irmão, esta irmã, que está passando por momentos difíceis. Mas o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua misericórdia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, eu quero orar neste momento por pessoas, meu Pai, que ouve esta oração e que neste momento o Senhor está com o coração voltado a Ti, clamando a Tua presença, implorando o Teu favor divino, Senhor, implorando a Tua proteção, que o Senhor venha ajudar esta pessoa, este lar, meu Deus, que encontra totalmente, Senhor, atribulado, este lar que encontra, Senhor, em grande desespero, esta mãe, Senhor, que está com este filho, às vezes no vício das drogas, do álcool, que o Senhor venha dar a libertação, Senhor, que o Senhor venha dar, meu Deus, a Tua bênção, esta família, este lar. Ó, Senhor, dando grande refúgio a esta pessoa, esta pessoa, meu Pai, que está até mesmo desesperado, devido, Senhor, ter se envolvido em algum problema e agora está sem saber o que fazer. Ó, Senhor, Ajuda o meu irmão, meu Deus, ajuda a minha irmã, meu Pai, a vencer este problema. Ó, Jesus de poder, Jesus de glória, ajuda esta pessoa, meu Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro e santo, nunca falhou com as Tuas promessas, meu Pai. Conforme diz o Salmo 71, em Ti, Senhor, me refugiei, nunca seja eu envergonhado, livra-me da Tua retidão e faz que eu escape, inclina os Teus ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha de refúgio, a qual possa recorrer continuamente, dá um mandamento que me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não temos onde recorrer, Senhor. Há momentos que é somente o Senhor que pode fazer, meu Pai, alguma coisa. glória a Deus, glória a Deus. Oh, Jesus, compadece, Senhor, desta pessoa, compadece deste irmão. O Senhor sempre está ouvindo a nossa oração. conforme diz o Salmo 77, clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei o Senhor. Minha mão se estendeu de noite, sem descanso, e minha alma recusou ser consolada. Lembrei-me de Ti, ó Deus, e comecei a gemer. Queixei-me e o meu espírito desfaleceu. Oh, Senhor, quando um homem clama, meu Pai, imediatamente Ele tem resposta do Senhor. Conforme diz o Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Aleluia. Tirou-me num lago horrível de um charco de lodo, pois os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pois o novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso, meu Pai, que eu apresento nas Tuas mãos esta pessoa que neste momento ora, meu Pai, com toda perseverança e súplica. ajuda esta pessoa, Senhor. Ajuda, minha irmã, meu Deus, o meu irmão, que está orando comigo agora. Oh, meu Deus, neste trabalho amanhã do refúgio de Deus, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra mude e os monte e transporta por meio dos mares, ainda que as águas rugem e perturba e os monte e abala pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações embravessem e os reinos mortos. Ele levanta sua voz e a terra derrete. O Senhor dos Exércitos de estar conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as dissolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o ar que corta a lança e queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, glória a Deus! Nesse momento, Senhor, nós já te agradecemos entregando nas mãos do Senhor cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que oraram, Senhor, juntamente conosco que o Senhor abençoa esta família, abençoa este lar, meu Pai, dando a Tua benção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus! Amém.